E na nossa edição de hoje, de volta do Aigo News, você vai ficar sabendo sobre a saída de Frank da sequência de Love Syndrome, a chegada da Nova Zelândia ao mercado BL e também uma inteligência artificial que pela primeira vez será um roteirista de um BL. Quer saber essas e outras notícias? Assiste o nosso vídeo até o final e saiba tudo sobre o universo BL aqui no Aigo. Olá Fujox e FunanX, eu sou o Takashi e você está no Aigo News, o lugar onde você ficar sabendo sobre tudo o que acontece no universo BL. No Camboja, a CoolPlay divulgou aí imagens promocionais do seu novo BL, que receberá o nome de The Bartender. Esse BL será lançado após o fim de Micro-Ação A série vai apresentar a história de um barman que é quente e atrai todos os seus convidados Essa produção terá no seu elenco os atores Tim Mati, Peluche e Oli Ocorreu o lançamento de um novo curta BL tailandês intitulado The Sea Never Be Me Essa produção é o primeiro projeto da produtora SD Entertainment E vai contar com a atuação dos atores tailandeses Safe Sasawatch e Dissupar O BL está disponível no canal oficial da produtora no Youtube e você irá amar esse curta E sabe outra coisa que a gente ama também? É o seu gostei aqui nesse vídeo Então deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E já está acontecendo as gravações da nova série BL sul-coreana Bump Up Business Essa produção será estrelada pelos astros do K-pop do grupo Only One Off E vai contar a história do Eden, um estagiário que finalmente teve a chance de estrear como um idol Porém, ele terá que fazer um duelo com o Ji-ho, que é um veterano da indústria Que acabou perdendo a sua notoriedade e tudo isso devido a alguns escândalos anteriores O problema é que para ganhar popularidade, eles terão que fazer um fanservice O BL vai contar com 8 episódios e terá aí uma duração média de 15 minutos A sua estreia ainda não foi divulgada Outra produção que está aí avançando é o BL da GMM TV Last Twilight O elenco já recebeu o roteiro e eles já compartilharam esse momento para os fãs Sobrecarregado com as pesadas dívidas, o Mork, que é um mecânico Ele se vê obrigado a aceitar um emprego muito bem remunerado como zelador para o Day Que é um herdeiro rico que ficou parcialmente cego após um acidente Day escolhe Mork porque ele se destaca dos demais Tudo isso porque ele não demonstra piedade Com o passar do tempo, enquanto eles compartilham as suas vidas Os dois eles vão desenvolvendo um vínculo profundo No entanto, quando o Day acaba descobrindo que está prestes a perder a sua visão que ainda lhe resta Tudo isso em aproximadamente 180 dias Os dois eles terão que enfrentar juntos esse momento bastante difícil O BL terá como protagonistas os atores Jimmy e C E assim que for lançada, iremos assistir juntos na nossa live às 20h lá na Twitch Se você quer assistir outras produções com o grupo de Loucos por BL É só você seguir lá e estar com a gente de segunda a sexta-feira Pela primeira vez na história, uma inteligência artificial será responsável por escrever um roteiro de uma produção boss love O que pode aí acender um alerta para escritores e roteiristas Tudo isso devido ao seu baixo custo e também aos seus rápidos resultados em um curto espaço de tempo Essa semana o Mercado BL recebeu a notícia da criação de mais uma produção boss love Que poderá marcar aí a história dos BLs Tudo isso porque será a primeira série desse gênero Que será aí roteirizada pela inteligência artificial Straight Best Friends será uma produção de Singapura que contará com três episódios Terá um elenco LGBTQIAP+, o que o torna um diferencial em relação a grandes produções Que costumam buscar por atores heterossexuais para os seus filmes e séries O BL ainda não possui uma data de estreia E se você ainda não está sabendo, após o fim de Love Syndrome 3 A produtora chegou e confirmou no dia 10 de junho Que teremos aí uma sequência da série que vai abordar os acontecimentos anteriores de Love Syndrome Como sabemos, Love Syndrome 3 não agradou ao público Por conter aí uma história complicada e ter também alguns erros em sua produção A peruca do personagem It acabou se tornando famosa E praticamente aí se tornou um personagem dessa série Porém essa nova sequência já começou com o pé esquerdo Porque o ator Frank Tanat Saran, que deu vida aí o personagem It Pediu as contas e está se retirando dessa nova série O ator será substituído e o elenco antigo irá permanecer Porém não sabemos se Li Longxi estará também com esse novo ator Ou também será substituído Não irei contar a você sobre a sinopse de Love Syndrome The Beginning Por conter aí diversos gatilhos E também algumas palavras que poderiam causar problemas nesse vídeo Então essa produção pode ser ainda mais pesada do que a sua primeira Ainda falando sobre o Frank Tanat Saran Foi anunciado que ele estará atuando junto com Namon Krit Sanai Em uma nova produção da Viu Tailândia O BL será The Rebound e será produzido pela Altis E dirigido por Golf Tanwarim Ocorreu a divulgação da data de estreia do BL tailandês Be Mine Superstar A série é protagonizada pelos atores Cha e Frost E vai apresentar a história do Poon Um estudante de cinema do terceiro ano Que acabou conseguindo aí um estágio em um set de um drama Ele está lá para aprender com os profissionais Mas o que realmente acende a sua paixão não é apenas o trabalho em si Mas também a presença do carismático ator Achi Que é amado por todos em seu país A série terá sua estreia marcada para o dia 3 de julho Você estava contando os dias para assistir a essa nova produção Então deixe o seu comentário Que eu quero saber as suas expectativas sobre essa série Foi anunciado que o romance chinês Dan Mei Escrito por Mu Su Li Receberá uma adaptação em formato de série nos próximos meses Contará com Lo Dong Kim e Zen Shan Zen Como seus protagonistas Momo é um romance chinês que conta a história de dois jovens Que são obrigados a conviverem juntos Tudo isso devido ao relacionamento de seus pais Ao longo do tempo eles desenvolvem aí uma intensa amizade Que pode mudar completamente as suas vidas Uma cerimônia de Benson já foi realizada E ainda não há uma data de estreia definida para esse BL Não sabemos se ele terá uma transmissão internacional A Nova Zelândia é o mais novo país a entrar no cenário BL Tudo isso após o lançamento de Chips in the Night O BL estreou no dia 9 de junho no perfil oficial da série no TikTok O BL terá 15 episódios e contará com os atores Matthew Lee e Xavier Paul A produção apresentará a história de dois jovens que se conhecem por acaso E embarcam em uma jornada de autoconhecimento, desafios e o surgimento de um amor Ainda é cedo para afirmar que teremos a Nova Zelândia como um novo integrante do mercado Boys Love Mundial Mas estamos aí torcendo para isso E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigodoramas Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau!